Vai começar a seresta do Rasta Pai Come on baby, Rasta Faurai Olha a perda, cabeça em gê Propepai, propepí, corai Revelejo, Jerusalém, Shalom E salá, malei, co-co-co You can't see Christian Jesus, but at least Leave it together, pray, amen Let the prisoners run praises Baru, Rasta, Adonai Baru, Rasta, Jerusalém Jerusalém, Aie Jerusalém, Shite Jerusalém, Hilae Jerusalém, Shite Yeah, a feira de Santana Come on baby, Rasta Faurai Israel, Ayara, Kirate Israel, Ayara, Kirate Israel, Ayara, Kirate Israel, Ayara, Kirate É a seresta do rosto Lançando suas pedradas pra vocês Come on, show! E ando sobre a terra E vivo sobre o sol E as, e as, me as, raízes Eu palanço, eu palanço, eu palanço Rosta, fara Come on, baby! Tchum! Tchê-rê-rê É a seresta do rosto Vem me regar, mãe Vem me regar, vem me regar, mãe Yeah, vem me regar Todo santo dia, hoje todo dia é santo E eu sou uma árvore bonita Que precisa ter os teus cuidados Tchê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê- Eu balanço, eu balanço, eu balanço Vem me regar, mãe Vem me regar Vem me regar, mãe Vem me regar E ando sobre a terra E vivo sobre o sol E as, minhas, minhas raízes Eu balanço, eu balanço, eu balanço Vem me regar, mãe Vem me regar Vem me regar, mãe Vem me regar De a livreira, todo o sol Alô? Come on, baby Rastafara Tu e lá e cama, meu ango Uraqa naque dentro, drink to rama Vem me regar, mãe Está com a banana, te domando e cama Vem me regar, mãe Vem me regar,ating to rama Vem me regar, mãe Vem me regar, mole Come on, baby! E todo mundo tem um amor Fala só de amor Todo mundo tem um amor, oh yeah Fala só de amor Olha, todo mundo tem um amor, yeah Rastafari E eu também tenho meu amor, yeah Até mesmo um guerreiro Tem o seu poder pra falar do seu amor Tem o seu sentimento Todo mundo tem um amor, yeah Olha, todo mundo tem um amor, yeah Rastafari E eu também tenho meu amor, yeah Por mais forte que seja o homem Sempre chega o momento Sempre chega o momento De cair de antes de você te ver E agora E agora Come on, baby! E todo mundo tem um amor E eu também tenho meu amor, yeah E eu também tenho meu amor, yeah Tchau! 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 Viva a vida como tem que ser Faça não, espere acontecer Seja feliz e encontra a paz de ar Hoje eu tô feliz e encontra a paz de ar Olha a pedra! Viva a vida como tem que ser Faça não, espere acontecer Seja feliz e encontra a paz de ar Hoje eu tô feliz e encontra a paz de ar Olha a pedra! Come on, baby! Rascamar! There's a night from this floor and food, yeah Come on, baby! Rastafari! Olha a pedra! Ó, teu química natural, só de te olhar Que morena fenomenal, vem ser minha Não te tiro da cabeça Eu te quero namorar A mais linda do planeta Com quem quero me casar Ô, Camila Rastafari! Rastafari! É pra teu química natural, só de te olhar É que morena fenomenal, vem ser minha Fica amor, baby! Fica amor, baby! Tcham! 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 O Rastafari! O Rastafari também ama, pai! E olha! Toma que toma! Toma que toma! Eu te quero namorar, a mais linda do planeta Com quem quero me casar, ô Camila É pra ter um química natural só de te olhar É que morena fenomenal, é inserir Minha, não te tiro da cabeça Eu te quero namorar, a mais linda do planeta Com quem quero me casar, ô Camila É pra ter um química natural só de te olhar É que morena fenomenal, é inserir Minha, não te tiro da cabeça Tente me esquecer, toda vez que perdi e sofri Vou tentar te esquecer Ainda te amo demais, mas não dá, não dá mais Ai amor, eu te amei também, que isso fugir não faz bem Tô ligada que você me quis Ai amor, volte pra mim Eu te dei amor, você não Não aceitou meu perdão Ainda te amo demais, mas não dá, não dá mais Ai amor, eu te amei também, que isso fugir não faz bem Eu falei que sofri demais, tente me esquecer Toda vez que perdi e sofri Vou tentar te esquecer Ainda te amo demais, mas não dá, não dá mais Ai amor, eu te amei também, que isso fugir não faz bem Ainda te amo demais, mas não dá, não dá mais Ai amor, eu te amei também, que isso fugir não faz bem Hoje tem polisão, mas que o culpado não foi eu A bola assassina não foi eu quem a tirou A sua mãe amada, no céu sei que está Digo isso pois sei, que Deus a levou A vejo em meu sonho, me pedindo pra cuidar de você Amor, tens-me aqui, não chores mais Serei seu pai, e contigo restarei Serei seu pai, e ninguém vai nos separar Vou te dar, menina, amor, carinho e muito mais Não chore mais, não mais, confie em mim Menina, eu sei que serás parte de mim Até mais, até mais, até mais Stephanie, um adeus eu fiquei aqui Come on, baby Oh, 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 oh Não me encontro, ei Oh, 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 oh Diante dela chorei Oh, oh, oh Serei seu pai, e contigo restarei Serei seu pai, e ninguém vai nos separar Vou te dar, menina, amor, carinho e muito mais Não chore mais, não mais, confie em mim Menina, eu sei que serás parte de mim Até mais, até mais, até mais Stephanie, um adeus eu fiquei aqui Oh, 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 oh É a celestia do Rastafai Come on, baby Rastafai Oh, oh, oh Se vende pra mim Se isso é amor Você é ilusão Se faz bem Se faz mal Sem você Eu fico triste assim Oh, oh, oh Se vende pra mim Se isso é amor Você é ilusão Se faz bem Se faz mal Sem você Eu fico triste assim Eu não sei viver Sem teu amor Eu não sei viver Sem teu amor É por favor voltar Pra mim Eu não sei viver Se teu amor Eu não sei viver Se teu amor É por favor voltar Pra mim Eu não sei viver Eu não sei viver Eu não sei viver Se teu amor Eu não sei viver Se teu amor Eu não sei viver Se teu amor Eu não sei viver 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 Come on baby Olha a pedra Come on baby Rastafari Olha a pedra Cabeça de gênio Eu me lembro do dia Em que cantava lá naquele mar A sua mesma mar A estrela estava a dançar Ao ouvir minha voz dançando ela me deu O seu telefone foi demais Trocamos beijos e abraços Dali tudo acontecer Ela disse Hoje eu quero te amar Mas valeu vai me matar Se ele aqui chegar De repente Tchau 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 Estou livre, mas não sei quem sou O juiz me libertou, mas estétil já levou É a celestadurasta, pai Come on, baby Just a fara Olha a pedra Cabeça de jeito Joga seu cabelo e vem Come on, baby Rastafara É a celestadurasta, pai Come on, baby Rastafara Feche o sandálio e converse com já Pra encontrar a paz E pense em tudo aquilo que aconteceu E o que deixou pra trás Um sentimento que não quer se calar É o que te faz amar Nos dias de sol ou de tempestade Sempre irá sentir Honey, it's true, love Oh, do you know What I want you mean To me July É a celestadurasta, pai É a celestadurasta, pai Pra encontrar a paz Pra encontrar a paz Pra encontrar a paz E pense em tudo aquilo que aconteceu E o que deixou pra trás Um sentimento que não quer se calar É o que te faz amar Nos dias de sol ou de tempestade Sempre irá sentir Honey, it's true, love How do you know What I want you mean To me July Me does it show As I live And I breathe Honey, it's true, love How do you know What I want you mean To me July Me does it show As I live And I breathe É a celestadurasta Cabeça de gente Roo Tô for a Tirolau, tirou numa Pensei, meu Deus, que bom que fosse Tu me apresenta, essa mulher Me motivava até um doce Sem roupa ela é demais Também por isso eu creio em Deus Meu bom, meu Deus, meu bom me traz Ainda bem que eu trouxe até meu guarda-sol Dentro da tarde Deixe-me estar com a minha vida Deixe-me ver Deixe-me ficar Deixe estar com a minha vida Meu Deus, me deu motivo Pois eu pago tanto mico Ela me ignora Da esperança eu ainda fico Eu tô ficando aqui Eu vou entregar no avento mais Mas se eu não falar hoje Talvez nunca veja mais Um dia passa horas se estendem as pessoas ao redor, ao redor, ao redor E deixe-me ver Deixe-me ver Deixe-me ficar Deixe-me estar com a minha vida E deixe-me ver Deixe-me ficar Deixe-me estar com a minha vida É a seresta durasta Lançando suas pedrada pra você Olha a pedra